Eu estou aí batendo na rua, e você vai trabalhar na construção civil? E você vai trabalhar com qualquer coisa, você se perde, vamos aqui no brilhão, hein? Alô? Cis? Ainda está construindo? Está em Xerém, é? Está em Duque Cafir? Está precisando de um servente de pedreiro? Bom, lá de nós, é... Vicente, na cabeçona, você vai conhecer ele? Olha, eu vou mandar ele, que eu estou morando aqui em Botafogo, vou mandar ele no 417, até que ele ouve só um circulário no Rio. Pronto, vou estar aí de 4 horas, eu acho que está aí de 11 e meio, está chegando em mim. Se o trânsito estiver, é mais ou menos, está certo? No terminal, espere ele, você vai vencer logo ele. Está bom, está certo. Você está empregado, cara, vai dormir, eu sou vivido aqui em Botafogo, vai dormir no apartamento que eu tenho lá, está aqui. E eu mando ela, eu falo, muito obrigado. E você toma lá, quando é 2 a 7, você acorda, 3 mil, toma um banho, toma café. Aí ele diz, me diga uma coisa, meu companheiro, lá tem lanche. Eu falo, eu disse, o que, né, velho? Lanche, você está pensando no Nordeste, porque tu põe de 10, 10 minutos? Lá tem grita, areia, cimento, barra. Uma palma de banana, a cor é mais linda, se eu posso levar o dia 10 para eu comer lá. Isso, pô, vale. Depois, no bolso da calça, o rapaz foi todo mundo, 4 horas da mamãe, agarrou o feno. Todo mundo que subia, ele relava na vida dele, pedia licença. Pedia licença, pedia licença, pedia sem mar. Aí, no mundo que passa, ele relava na vida, bom, garra, cara. Eles estão querendo, é, eu, pá, minha banana, eu, cá sei. Aí, ó, deu de garra aqui na banana, quando estava no plano, o ano que veio, ele tomou minha licença, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 6 horas, 8 horas, o meu negócio atrás dele, deu-lhe uma tarra. Pá, eu subia! Eu disse, não, senhor, só com a minha boca, eu vou descer aí. E eu levava na banana, eu disse, eu ia nas 4 horas e meia. E o copo saiu atrás, veio, carregando alguma coisa parecida, só encontrou a tilápia. Vicente trabalhou mais um tempo lá, não se adaptou. Volta. Só que os nossos irmãos não dão esse cabareto de ir, e a galera não está devendo. Não, ali foi um fato inédito. Ele volta na Itapeberim. Aqueles ônibus que nem tinha onde começava a viagem, nem eu ia terminar, você não sabia. Eles ficavam rodando, eu vim pra cá, eu vim pra cá, eu vim pra cima, né? Até arruei o carro, o ferro do carro, a mostrura se morreu de pé, eu vim rodando. Não para! Pelo seguinte, eles saíam de todo o interior do Rio de Janeiro, todo o interior de São Paulo, Mato Grosso, um pedaço de Brasília, um pedacinho de Goiás, descem barreiras. Aí de barreiras, com uma barreira pequenininha, um dia lá dentro, olha aí. Aí Juazeiro, de Juazeiro de Petrolina, aí descia ali pro Salguinho, Salguinho pegava aqui por dentro, parava a repina, aí subia a chapada, Juazeiro do Paticiço. Juazeiro do Paticiço, aí, pegava descendo de novo, se danava pra picos de picos, ia pro inferno, e já não terminava não. Tchau, tchau, tchau.